Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de dicas de estudo E eu vim fazer esse vídeo porque algumas de vocês pediram E eu acho um vídeo muito legal de assistir Porque muitas coisas assim, muitas dicas de estudo Eu aprendi com vídeos aqui no Youtube Então eu achei legal vir aqui compartilhar com vocês E algumas dicas desse vídeo eu peguei de um site Que eu tava pesquisando no Google porque eu tava precisando de algumas dicas E eu achei um site muito legal com 13 dicas Então eu vou deixar aqui no box de informações, né? Porque não fui eu que inventei as dicas E eu acho isso muito importante Porque é plágio, né gente? Vamos ser sinceros Pegar um negócio assim como se fosse meu E, pô, a gente vem aqui dar dicas pra vocês E não dar o crédito pra quem realmente criou E eu acho, eu considero isso como plágio Então, como eu acho isso muito feio E quando as pessoas fazem eu não vou repetir Então, os créditos de quem criou essas dicas Tá aqui no box de informações E eu queria mandar um beijo pra Gabi Taborda Que ela pediu agora no Instagram Ela falou que ela já tinha pedido Mas, desculpa, Gabi Eu não tinha visto Senão eu já tinha mandado um beijo pra ti Então, um beijo Então é isso Se vocês quiserem conferir as dicas Que eu separei pra vocês É só continuar assistindo o vídeo Bom, gente A primeira dica é Ao invés de somente ler Escreva Porque sempre quando a gente Tipo, vai estudar e só ler A gente sempre perde a concentração Qualquer coisa mais interessante do que Ler a matéria que vai cair na prova Então, quando a gente escreve A gente até absorve mais, sabe? A segunda dica é Estude sozinho Porque, gente Vamos combinar Que sempre quando a gente vai estudar com algum amigo A gente sempre Sabe Conversa sobre outras coisas A gente se desconcentra também Então É bem melhor a gente estudar sozinho E se a pessoa for sua amiga de verdade Ela vai entender Não vai ficar brava Nem nada Então Pode ficar calma, tá? A terceira dica é Escreva ao invés de digitar Porque, tipo, se tu precisa fazer um resumo E tu tá pensando em fazer esse resumo digitado Sabe? Pra depois só ler É melhor tu escrever Escrever ele todo A mão mesmo Porque Tu vai, tipo, já aprender Vai absorver um pouco Enquanto tu tá escrevendo É mais quando tu lê A quarta dica é Desligue todos os aparelhos eletrônicos Porque Se chega uma mensagem no WhatsApp Tu vai querer olhar, sabe? Daí não vai prestar atenção também Quando, tipo, a televisão tá ligada Tá passando alguma coisa legal Tu vai querer olhar pra televisão Então É melhor a gente desligar tudo Pra acabar com as tentações A outra dica é pra você assistir vídeo-aula Porque às vezes tem um professor que não explica tão bem E pode perguntar quantas vezes for preciso E às vezes a gente não consegue Também, tipo, na sala de aula Porque tem muita bagunça E em casa a gente consegue entender um pouco mais A outra dica é pra você criar uma rotina antes de estudar Porque Eu li isso Que, tipo Quando a gente cria uma rotina antes de estudar pra qualquer coisa O cérebro Meio que sabe que Quando você fizer aquilo É porque depois você vai estudar, sabe? Então a gente já se prepara pra absorver mais a matéria E eu achei isso muito legal E agora eu faço isso quando eu vou estudar Geralmente eu faço Um lanchinho, sabe? Mas sei lá Tu pode tomar banho Pode fazer qualquer coisa Que você se sentir melhor Ah, e quando tu lanchar Antes de começar a estudar também Não vai ter aquela desculpa Tipo Ai, tô com fome Vou parar de estudar pra comer aquilo A outra dica também É uma dica muito velha Que é gravar a matéria E escutar como música, sabe? Acho que vocês já viram isso Acho que a maioria também pode já fazer isso Eu fazia isso ano passado Esse ano eu ainda não fiz Mas sempre quando eu fazia isso Eu conseguia tirar uma nota bem boa na prova Porque às vezes eu até fazia musiquinha A minha amiga Ela faz musiquinha Só que eu não tenho esse dom A outra dica é revisar a matéria Que aprendeu em aula no mesmo dia Sabe? Tipo Chegou da escola Pode, sei lá Se tu estuda de manhã Pode ir almoçar Não sei o que tem Mas é importante revisar já No mesmo dia que o professor passou a matéria Porque a gente Meio que Assim Eu não sei Tá fresquinho ainda no cérebro Sabe? Então é melhor de revisar E a última dica É uma dica muito clichê Mas é usar marcador Porque a gente sempre Tipo Ah, bateu o olho ali Daí tu usou o marcador Numa parte bem importante Tu vai meio que lembrar Sabe? Na hora da prova Assim Pô, isso tava marcado Sabe? É muito clichê Mas é verdade, gente Funciona de verdade mesmo Gente, então esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar em gostei Aqui embaixo Vê no canal Se você ainda não for inscrito E de me seguir em todas as redes sociais Todas são as Julias E eu queria pedir desculpa Pelo canal Tá tão desatualizado, gente É porque eu não tô conseguindo Sério Eu não tô conseguindo Me organizar Tipo Conselhar o canal Com a escola E eu tô muito organizada Eu vou tentar me organizar melhor Pra poder gravar Postar vídeo Pelo menos uma vez Uma vez por semana Porque eu sei Quão chato é Tipo Acompanhar o canal E a pessoa falar Que vai postar um vídeo Uma vez por semana E não postar Com a gente de verdade Mas é Eu espero que vocês entendam Como eu falei Os créditos De algumas dicas Estão aqui no bloco Informação e Estadio Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau